Hoje é de grande importância prática na vida do advogado criminalista, audiência de custódia. Pelo menos, conceitualmente, você já se deparou com ela, ainda que não tenha se deparado na prática. Meu nome é Cristiane Dupré, sou advogada criminalista na área consultiva empresarial, professora dos cursos de segunda fase da OAB em Direito Penal do SeuFuturo.com e do curso de Prática na Advocacia Criminal. Bem, e agora vamos ao nosso tema. O tema audiência de custódia, ele precisa ser entendido de uma maneira extremamente contextualizada, atual. Não basta você saber que ele tem base no artigo 310 do CPP, ou que a previsão inicial foi no Pacto de São José da Costa Rica, ou como a audiência é realizada, mas é importante você entender também. A audiência de custódia, ela está sendo realizada em tempos de pandemia? A audiência de custódia, ela pode ser realizada por videoconferência? Existem recomendações e resoluções do CNJ sobre esse assunto? Então é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta esse vídeo e vamos lá. Bem, a audiência de custódia, que hoje em dia tem previsão no artigo 310 do CPP, por que eu digo hoje em dia? Porque antes ela não tinha previsão expressa no Código de Processo Penal. Ela foi trazida com previsão expressa a partir do pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Embora ela já fosse realizada desde 2015 e ela tem previsão no artigo 7º, item 5 do Pacto de São José da Costa Rica. É na audiência de custódia, quando ocorre uma prisão em flagrante, logo depois da prisão em flagrante, que o juiz vai analisar se aquela prisão que foi efetivada foi uma prisão ilegal ou foi uma prisão legal. Qual é o papel do advogado criminalista nesse momento? Lutar pela liberdade do seu cliente. Se a prisão foi uma prisão ilegal, nós teremos o pedido de relaxamento de prisão na audiência de custódia. Se a prisão foi legal, nós teremos o pedido de liberdade provisória. Claro que aqui eu estou falando com você sobre essas possibilidades de uma maneira mais objetiva, mais direta, mas lembrando, se você já é aluno ou aluna do curso de prática na advocacia criminal, nós temos um módulo inteiro dentro do curso, que é o módulo Resguardando a Liberdade do Cliente, em que nós analisamos de maneira detalhada como funciona a audiência de custódia, quais são as possibilidades, como esses pedidos devem ser feitos. Isso é muito importante para o advogado criminalista. Então, na audiência de custódia, não é o momento de se entrar no mérito relacionado à prática efetiva ou não daquele crime, ou se há uma extinção da punibilidade. Esse não é o momento. A audiência de custódia é uma audiência em que vai se verificar e que vai se discutir a prisão daquela pessoa. Se a prisão, ela for ilegal, relaxamento de prisão, se for legal, pedido de liberdade provisória. Mas nós não podemos deixar de considerar o momento atual. Então, não basta conhecer o artigo 310 do CPP. É muito importante que você leia atentamente, eu tenho falado disso em vários vídeos, a recomendação de número 62 do CNJ. Essa recomendação, inclusive, ela teve o seu período de validade de aplicação estendido. Então, ela, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ela ainda está sendo aplicada e ela traz uma série de recomendações para magistrados da execução penal, para juízes da audiência de custódia e ainda, além do próprio aspecto penal em si, inclusive para magistrados que lidam com questões relacionadas à aplicação de medidas sócio-educativas para adolescentes que cometem ato infracional. Então, é muito importante que você, de fato, esteja por dentro dessa recomendação. Bem, quanto à audiência de custódia em tempos de pandemia, recomenda-se a suspensão das audiências de custódia. E aí vem uma pergunta que é, mas a audiência de custódia, ela não poderia ser realizada por videoconferência como outras audiências? E o próprio CNJ entendeu, e nesse ponto eu recomendo que você faça a leitura da resolução de número 329, especialmente no seu artigo 19, que veda a realização da audiência de custódia por videoconferência. E na própria resolução você consegue, de certa forma, entender, comparando a audiência de custódia com outras modalidades de audiência, o porquê dessa vedação. Então, geralmente, o que está acontecendo em tempos de pandemia é que o juiz, ele vai analisar, o advogado, inclusive, ele pode fazer um pedido escrito, ele pode peticionar, ele pode fazer uma peça de liberdade, uma peça de relaxamento de prisão, uma peça de liberdade provisória. E, mais uma vez, eu te digo aqui, se você já é aluno do curso de prática, lembre-se, lá dentro você tem um banco de peças. Então, você pode baixar o modelo dessas peças de liberdade, o modelo que é editável, para você já preencher, trocar ali as informações e já dar entrada no seu pedido. E você pode também baixar o roteiro de elaboração de cada uma dessas peças. Isso é super importante na sua prática criminal, no seu dia a dia. Principalmente se você estiver iniciando na advocacia criminal. Então, essas peças de liberdade, elas podem ser utilizadas naquelas situações em que a audiência de custódia, ela não está sendo realizada. Muitos perguntam o seguinte, é possível levar documentos para a audiência de custódia? Eu posso levar a prova de alguma coisa para a audiência de custódia? Olha, se esses documentos, eles são relacionados a algo que comprovem, que corroborem o seu pedido de liberdade para o cliente, você pode levar sem problema nenhum. Então, olha, tudo aquilo que corrobora que ele tem um emprego, por exemplo, ele tem a carteira assinada, tem uma declaração do patrão dele, de quanto tempo ele trabalha ali, qual é o horário de trabalho, se você tem comprovação de endereço certo, a residência dele é fixa, ele mora ali naquela residência com a sua família, não sei quanto tempo. Então, tudo isso é interessante para corroborar, por exemplo, um pedido de liberdade provisória. Mais uma dica que eu te dou aqui, você precisa estar por dentro das chamadas medidas cautelares não prisionais. Muitas vezes, você vai perceber pela situação concreta, que até existe necessidade de uma cautelar, mas não necessariamente essa cautelar, ela tem que ser prisional. A prisão, ela é uma exceção no processo penal. Então, essa cautelar, ela pode ser uma cautelar não prisional. E muitas vezes, em um pedido de liberdade provisória, você pode ter um pedido subsidiário, justamente de aplicação de uma medida cautelar não prisional. Pode ser uma monitoração, por exemplo, pode ser um acautelamento de passaporte. Então, depende do caso concreto. Bem, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Não deixe de fazer a leitura, principalmente, da recomendação de número 62. E se você quiser deixar comentário nesse vídeo, vai ser um prazer te responder. Até o nosso próximo vídeo.